Olá rapaziada, estou mostrando aqui o automodelo comprado pelo João, que é da cidade de Campos dos Goitacazes no Rio de Janeiro e visitou o nosso anúncio de venda e gostou do produto e está levando esse automodelo novo, zerinho, completo, pronto para rodar falta somente pilhas, as pilhas para o controle remoto, que é esse aparelho aqui né e pilhas para o receptor do automodelo e combustível nitro eu recomendo sempre o combustível nitro 20% misturado com 12% de óleo não use combustível caseiro porque pode ter erro de mistura que pode danificar o motor use sempre combustível industrializado, eu recomendo a marca Byron que não costuma dar problema automodelo 1 barra 10, picape 4x4, motor 18 nitro, 2.4 GHz é o sistema de rádio do carro, 2.4 GHz duas velocidades, ele tem duas marchas, a primeira marcha é acionada naturalmente quando você dá a arrancada no automodelo, a segunda marcha é acionada no momento em que o carro atinge uma determinada velocidade ele passa para a segunda marcha automaticamente é um carro novo, original, montado, completo, lacrado, pronto para rodar vai com manual, rádio 2.4 GHz, vai com starter kit que é essas peças que estão aqui, eu vou mostrar uma por uma é exatamente conforme anunciado então ele está levando essa picape na cor vermelha tá ok carro muito bonito nós temos também, se você preferir, temos o azul né, azul e temos o verde com o amarelo tá ok, eu vou tirar a bolha ou carenagem, como queira para mostrar a parte de dentro da máquina então vamos lá motor SH18 você observa que o motor é novinho, zerinho e eu vou falar sobre a questão do amaciamento do motor que fica por conta do comprador o procedimento de amaciamento tem que ser feito antes de você tentar fazer uso normal do carro porque se não for amaciado, pode dar sério problema pode danificar e quebrar definitivamente o motor do carro é preciso amaciar primeiro é um processo simples, rápido, fácil já que eu comecei a falar, já vou falar de uma vez o amaciamento é um processo simples, rápido, tranquilo, é fácil aqui está o tanque de combustível você vai abrir a tampa do tanque puxa a cordinha aqui eu estou puxando aqui o puxador e bota o combustível ali você pode até usar esse recipiente de combustível que muita gente chama de almotolia enche ele de combustível e utiliza esse biquinho aqui bota o bico direto aqui na boca do tanque enche o primeiro tanque encheu o primeiro tanque dê a partida no carro você vai deixar ele ligado sozinho, quietinho deixa lá o motor ligado na marcha lenta sempre na marcha lenta até terminar o primeiro tanque terminou o primeiro tanque você vai encher o segundo tanque segundo tanque de combustível enche o dinipro dê a partida no motor deixa o carro lá quietinho sozinho deixa o motor rodando girando na marcha lenta sempre na marcha lenta até terminar o segundo tanque repita esse procedimento no terceiro tanque quarto tanque quinto tanque sexto tanque sétimo tanque você vai gastar sete tanques de combustível para deixar o motor amaciado do jeito que deve ser antes veja bem uma palavra de cautela e alerta antes ou durante o procedimento de amaciamento do motor jamais execute altos giros altas acelerações altas rotações nesse motor jamais faça isso porque se fizer isso você vai fazer o motor ferver travar e quebrar e se isso acontecer meu amigo você perde a garantia do produto automaticamente mas por que veja bem o fato de você ter o fato de você estar assistindo esse vídeo indica que você já recebeu a nossa mensagem via e-mail informando o link que te levou a esse vídeo que está postado no youtube consequentemente você recebeu portanto você recebeu a nossa mensagem via e-mail com as instruções detalhadas sobre como manusear o produto e como fazer inclusive o processo de amaciamento do motor esse e-mail que você recebeu contém instruções sobre cuidados em geral manutenção cuidados que se deve ter com o produto aperto de parafuso lubrificação enfim coisas que você deve fazer para garantir a vida útil mais longa para o seu motor e para o seu produto para o seu automodelo picape você deve ler com atenção leia atentamente com muito cuidado cada item da mensagem que você recebeu e siga item por item cuide para prestando atenção cuide em seguir item por item e principalmente a questão do amaciamento do motor que fica por conta do cliente então porque esse motor o nosso caro cliente João esse motor só vai ferver, travar e quebrar se o comprador não seguir as orientações passadas pelo vendedor é por isso que é uma questão de perder ou não perder a garantia se chegar a ferver e quebrar o motor é porque o comprador não seguiu a risca as orientações do vendedor por outro lado desde que siga corretamente as instruções passadas enviadas por e-mail você vai fazer o procedimento de amaciamento tranquilamente eu digo tranquilamente porque 99,99% dos nossos compradores conseguem amaciar o motor desse automodelo com facilidade tranquilo não é um bicho de sete cabeças não é difícil é só seguir o passo a passo ok? é só seguir o passo a passo então a gente fala tudo isso aqui não é para assustar mas é para deixar o cliente atento a gente dá uma palavra de alerta para deixar a pessoa ciente de que é necessário seguir certos passos certos procedimentos no uso desse automodelo pois bem depois que você terminou de gastar o sétimo tanque de combustível o sétimo tanquinho você pode considerar que o motor está parcialmente amaciado por que parcialmente? porque eu recomendo que nas primeiras cinco horas de uso do carro você rode devagar vai devagar vai com calma não acelere demais não dê pau demais não dê ferro demais no carro porque ele ainda é novo o motor ainda é zerinho ele é novinho então o que acontece as peças do motor ainda estão muito amarradas umas às outras principalmente a camisa e o pistão se você der pau der ferro demais mesmo que já tenha gasto sete tanques de combustível ainda corre o risco de fazer esse motor ferver para quebrar então vai devagar vai com calma siga as nossas recomendações nas primeiras cinco horas de uso vai devagar passar das primeiras cinco horas de uso meu amigo pá aí é só correr para o braço e se divertir você pode acelerar como quiser pode correr vai para a pista de Interlagos vai lá para Indianápolis e vai ser feliz você pode correr para caramba esse carro tem excelente arrancada excelente desempenho velocidade frenagem tração 4x4 duas marchas duas velocidades falei da questão do amaciamento do motor ele já vai com um tanquinho de combustível com as mangueiras uma mangueira que sai para o carburador outra mangueira que sai para o escapamento aqui está o escapamento metálico cromado esportivo note que ele tem a nossa etiqueta de identificação inclusive a nossa etiqueta está presente em algumas peças do produto como o chassi por exemplo chassi metálico em alumínio você observa lá a etiqueta de identificação da Pedics comercial essa etiqueta nosso caro amigo João não deve ser rompida não deve ser descolada não retire essa etiqueta por quê? porque ela é a identificação do produto ela está aqui por questão de segurança e garantia essa etiqueta é a garantia do seu produto e inclusive algumas peças do motor você vai observar que elas estão com esses dois pontos de lacre amarelo você observa aqui que tem são os dois parafusos que seguram a peça tá ok? o que você está vendo aqui são os dois parafusos eles estão cobertos com uma camada de lacre amarelo que não deve ser rompido porque se você tirar você perde a garantia do produto então além disso deixa eu te mostrar outras partes do carro aqui aqui você vê o chassi metálico intocado novíssimo carro novíssimo os quatro parafusos do diferencial dianteiro estão também lacrados com o lacre amarelo não deve ser rompido retirado não deve ser descolado o lacre por questão de identificação do produto segurança e garantia os quatro parafusos da base do motor que seguram o motor também estão lacrados não deve-se romper o lacre e os quatro parafusos do diferencial traseiro também estão lacrados portanto por questão de garantia segurança e identificação do produto por favor nosso caro João não retire os lacres do automodelo eu quero te mostrar também aqui atrás o motor possui ali ó você observa na base do motor a base de sustentação do motor possui dois pontos dois parafusos lacrados com o lacre amarelo e aqui é esse é o sistema de partida manual pull starter o recoil a famosa corda né ou cordinha que também está com dois pontos de lacre aqui que também não devem ser rompidos por que tudo isso? isso é tudo por questão de segurança e garantia e até porque em caso de problema algum problema técnico qualquer coisa que ocorra com o produto nós temos como saber que o produto é proveniente da nossa loja e podemos prestar toda a assistência necessária beleza? deixa eu virar o carro aqui para o outro lado aqui está o faço questão de mostrar escapamento cromado olha que coisa linda motor SH18 é tudo novinho João tudo novinho nós só trabalhamos com produtos novos o João é nosso cliente lá da cidade Campos dos Goitacazes no Rio de Janeiro você vê aqui amortecedores dianteiros hidráulicos são a base de óleo torre de amortecedor tudo montado você observa os dois amortecedores dianteiros na sua base a bandeja de suspensão inferior colocada bandeja de suspensão inferior à direita também colocada você observa aqui o carro por baixo ele tem uma altura excelente excelente altura tanto é que eu consigo colocar a máquina fotográfica por baixo e você consegue ver o carro por baixo estendendo-se a partir do diferencial dianteiro passam os eixos cardan o primeiro atravessa aqui passa pela caixa de câmbio o sistema de diferencial central é a caixa de câmbio de duas marchas que faz a troca da primeira para a segunda marcha portanto o carro tem duas velocidades e o sistema de eixo cardan se estende até o diferencial traseiro que você observa aqui na imagem portanto diferencial traseiro e dianteiro tração 4x4 aqui está a caixinha de receptor onde você vai colocar as pilhas que vão alimentar o sistema elétrico do sistema já mostrei o servo de acelerador e freio aqui que estão com dois parafusos lacrados e ali no fundo ali embaixo perto da etiqueta da pedix você observa o servo de direção que também está com dois parafusos lacrados servo de direção também montado colocado bonitinho amortecedores traseiros aqui torre de amortecedor suporte da bolha para-choque traseiro eu só não comentei mas mostrei para-choque dianteiro do carro ah não falei sobre os pneus pneus off-road para você rodar na terra na areia e na grama desde que o terreno seja seco porque esse carro não é feito para andar na água você não pode molhar pode queimar os componentes eletrônicos do carro se você molhar então é feito para andar na terra na areia e na grama desde que seja seco rodas cromadas exatamente conforme anunciado e aqui está suspensão traseira bandeja inferior direita bandeja inferior esquerda da parte de trás do carro tudo novinho tudo bonitinho esse é o manual do produto o João o manual do produto apresenta deixa eu virar aqui que está de ponta cabeça que nós não somos japonês o manual do produto apresenta a relação a referência numérica de todas as peças do carro então se você vier precisar de alguma peça preciso do do eixo da berimboca da parafuseta eu não sei o nome e não sei o número da peça então você vai aqui no manual o manual te apresenta o desenho para você ter uma visão do que se trata qual é a peça e o número da peça tendo essas informações você entra em contato com a gente e nós fornecemos peças de reposição no momento que você precisar de peças starter kit e o controle remoto vou te falar do controle remoto 2.4 GHz modelo GT padrão GT tá ele vem com o número de inscrição H4058797 e o controle remoto também vem com a nossa etiqueta você vai receber ele com a nossa etiqueta de identificação que não deve ser rompida João não retire não descole essa etiqueta porque ela é a sua garantia controle remoto 2.4 GHz de ótimo desempenho e vai também o starter kit que é composto de o que é o starter kit? é um kit de ferramentas genérico o que significa? ele não tem todas as ferramentas que você porventura venha a precisar daqui uns anos daqui um tempo depois de muito tempo de uso talvez você queira mexer em determinadas partes do carro que não é agora não é agora que você vai precisar mexer nessas partes então o starter kit é um kit que vem de brinde é um brinde gratuito que vem com algumas ferramentas que vão te auxiliar no dia a dia agora que você está começando aí com esse automodelo certo? precisando de mais ferramentas você encontra tudo em loja de 1.99 qualquer tipo de ferramenta eu mesmo quando eu preciso de ferramenta eu vou lá na loja no 1.99 ali na esquina e compro chave estrela chave philip chave de fenda chave de boca chave Allen chave L enfim tudo o que eu preciso em um transformador seja lá o que for você encontra nessas lojas recipiente de combustível vazio que vai te ajudar no transporte de combustível ele já vem com a tampa e o caninho que é para alcançar o combustível direto na boca do tanque chave de fenda chave philips chave estrela grande chave estrela pequena esse é o carregador o carregador da bateria do aquecedor de vela você vai conectar para carregar a bateria do aquecedor de vela você vai plugar o carregador na tomada elétrica da sua casa só confira a compatibilidade da voltagem veja se é 110 220 110 ou 220 confira antes de conectar plugando a parede da sua casa você vai ligar esse plug do carregador aqui no bico no bico você está vendo aqui na imagem o bico do aquecedor de vela o aquecedor de vela já possui a própria bateria que é essa bateria que vai ser carregada utilizando esse carregador ok você deve carregar essa bateria do aquecedor de vela durante 3 horas mas se achar melhor deixa carregando até 4 horas para garantir que a bateria fique plenamente carregada eu virei ela aqui ela vem com o número de inscrição H4658797 ok não deve romper a etiqueta do aquecedor de vela também o João deixa eu colocar a bolha no lugar a bolha para quem não sabe eu não sei se o João está iniciando no hobby ou se já tem experiência mas para quem não sabe a bolha essa parte vermelha aqui é a carenagem do automodelo está ok então está aí mostrei tudo tinha que mostrar falei bastante coisa isso aqui vai lá para o João em Campos dos Boita Casas João parabéns pela compra meu amigo esse carro é excelente excelente velocidade arrancada desempenho quem comprou gostou quem viu o primo o amigo o vizinho brincando quis comprar também nós estamos vendendo para todo o Brasil escala 1x10 com motor SH18 por esse preço você não acha em lugar nenhum isso aqui é só só com a gente é só na pedix comercial pode conferir que você vai ver então fica aí o convite quem gostou do carro compre com a pedix e vai nessa caixa aqui ele vai nessa caixa verde só lembrando que essa caixa é da fábrica e a fábrica faz essa caixa é meio genérica ela usa a mesma embalagem para diversos produtos tá ok? Pedix comercial um grande abraço